Brutalidade, descaso e intolerância religiosa. No último dia 3 de maio, um ato de violência chocou a população da cidade de Osasco. Por volta das 21 horas, a Igreja Nossa Senhora dos Remédios foi invadida e teve sete santos depredados. A câmera de segurança mostra dois homens e duas mulheres indo em direção à igreja. Em seguida, o padre Amaury Bádio corre na mesma direção após ouvir os barulhos. Eu ouvi um barulho e quando a gente mora aqui do lado da igreja, eu ouvi um barulho e quando eu cheguei aqui na igreja, por aquela porta verde que está lá, a gente viu os adolescentes escaparem. Aí eu fui atrás deles. O caso está sendo conduzido pelo delegado Marcelo Santos Silva, no 3º Distrito Policial de Osasco. Na realidade, eles danificaram, quebraram todas as imagens da Igreja Católica Nossa Senhora dos Remédios. Os fiéis ficaram muito nervosos, muito decepcionados, indignados. Já veio uma destruição de imagens que são de preços incalculáveis. E nesse caso, ao final, a identificação dos autores, encontrar eles num ônibus, a gente pensava que eram dois casais. E eram dois casais. Mas, na realidade, são quatro irmãos. São quatro irmãos e eles dizem que eles agiram amando de Jesus. Os quatro falam de uma maneira uníssona o que aconteceu. E eles dizem qual a motivação de vir aqui, nessa igreja, na Nossa Senhora dos Remédios. Eles vieram de um bairro distante e dizem que isso aí foi ocasional. Foi Jesus que mandou eles pararem, como poderia ter parado em outra igreja. Os três dizem que escutavam a mais nova deles, que é uma menina de 12 anos, e ela que recebeu todas essas informações. Quer dizer, ela tem um contato direto. Eu perguntei para ela no interrogatório se alguém já disse que ela tem algum problema, um fanatismo exacerbado, algum problema psiquiátrico. E ela fala que não. E quantos irmãos mais velhos, que é ela mais nova, também dizem que isso é normal, que ela tem esse dom. O que ela fala? Ela fala que ela recebeu, ela pegou um ônibus aleatoriamente e acabou parando na Praça Nossa Senhora dos Remédios, bem em frente à igreja, às escadarias da igreja, e ficaram ali conversando. E depois, na sequência, a mais nova recebeu a instrução de entrar na igreja. Eles conseguiram entrar pela porta, pela porta lateral. Dois anjos que estavam lá no Sacrário, internamente. Temos três altários, aquele altar lá de Nossa Senhora dos Remédios, onde que está. O altar lateral, onde hoje está Santa Rita, que era o Sagrado Coração de Jesus. O altar aqui atrás, e ali na parte externa, tanto do lado direito, que aqui a gente não vê como do lado esquerdo, tinha a Santa Cecília e o Nosso Senhor dos Passos. As imagens são altas, são enormes. As imagens têm um metro e meio, um acima de um metro e meio. Dois metros, pesada. E ficam num patamar acima de dois metros, um metro e meio. Subiram num murinho, ou pegaram uma cadeira, e os dois empurravam e jogavam para baixo. Eles estão deixando... Eles estão deixando... Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Nesse momento, o clima de expectativa... Sai da minha frente, por favor. Sai da minha frente, por favor. Sai da minha frente, por favor. O indivíduo quer ir para cima de mim, da equipe de reportagem. Indivíduo. São sete imagens que eles quebraram, né? A principal, que fica na nave central, como diz o padre Paroco, né? Que é a Nossa Senhora dos Remédios. A segunda, mais importante, que causa mais indignação com relação aos fiéis, a imagem de Santo Baldo. Inclusive, a rua lateral da igreja tem esse nome, porque não foi o presente dos religiosos da Itália que mandaram para o Brasil, há mais de 70, 80 anos atrás. Imaginem o valor artístico, histórico disso daí. Nós entendemos que eles praticaram um ato de preconceito, né? De intolerância religiosa, né? É um crime de reclusão de um a cinco anos, se eu não me engano. É a lei 771689, a lei de discriminação. Discriminação de raça, cor, religião, com o esclarecimento da materialidade e a autoria, vai ser remetido ao fórum, né? E lá vai ser dar o início na vara criminal com relação aos dois maiores, né? E na vara da infância e da juventude com relação aos dois menores. Podemos dizer que, graças a Deus, o padre está dizendo que estão reconstituindo, essa imagem, né? Por o Museu de Arte Sacra, que eles têm uma especialização nisso, né? Então, pelo menos as duas mais importantes estão refazendo, reconstruindo a imagem. Mas eles não vão conseguir reconstruir todas, né? Parece-me que não, que outras tiveram uns danos maiores, né? Segundo informações, o Museu de Arte Sacra pode demorar até um ano para finalizar a restauração das imagens. Essa e outras notícias você encontra no Jornal Diário da Região e no nosso portal webdiario.com.br.